A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Até é muito comum a pessoa chegar para o padre e dizer assim Padre, o senhor que estudou, fez teologia, se preparou O senhor poderia dizer para nós como que é o céu? Digo, olha, sinto muito, mas eu não posso dizer Por que, padre? Porque eu não fui lá ainda, né? Eu não fui, espero chegar no céu Então, se eu não posso dizer para você como que é o céu Eu posso dizer que eu espero por ele Isso sim, eu posso ajudar vocês, né? A esperar pelo céu Só que não é uma espera assim passiva, sabe? Quando você vai no médico, lá no consultório E a secretária diz, olha, senta aí, ele vai demorar Mas logo ele vem, logo o médico vem Não é uma espera no sentido de que alguém não vai fazer nada É uma espera no sentido de atuar É uma espera atuante Enquanto nós esperamos o céu, nós também fazemos o céu acontecer no meio de nós Porque olha que bonito, o céu, ele começa aqui, né? Ele começa Ele começa dentro de nós O céu começa em nós Não fique esperando muito pelo céu, não, viu? Faça o céu acontecer hoje já na sua vida Façamos o céu acontecer hoje na nossa vida Nós podemos fazer da nossa vida um céu E nós podemos fazer da nossa vida também um inferno Tudo depende, né? Tudo depende, né? De nós De nossas escolhas, de nossas opções Depende de nós Se nós queremos fazer da nossa vida, da nossa família Dos ambientes que nós frequentamos, participamos Ah, padre, mas como que eu vou fazer Do céu o lugar que eu frequento, que eu trabalho, que eu estudo Lá tem pessoas difíceis Não importa, isso não é a questão O céu não depende do outro O céu depende de mim Né? Para o céu acontecer Ele depende de nós Olha que bonito A gente pensar que o céu Ele começa dentro de nós O céu está dentro de nós A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização A Web TV Beato Donizete A Web TV Beato Donizete A Web TV Beato Donizete A Web TV Beato Donizete